Olha, em radiestesia o uso de gráfico não existe em norte geográfico, é norte magnético, isso não tem discussão, essa história de norte geográfico inclusive surgiu muito recentemente. Veja, norte geográfico é meramente uma convenção para localização, é como se a gente pegasse a Paris e ia ser um ponto de referência. O norte magnético é uma linha de força, então é isso que nós utilizamos nos gráficos. Nesse ponto não tem discussão, que nem eu te falei, em lugar nenhum do mundo na radiestesia. Daqui uns anos atrás apareceu uma publicação, um e-book, que falou a história do norte verdadeiro, como foi muito compartilhado, muita gente ficou com essa dúvida. É o que eu falo, gente, radiestesia, a gente tem que ter muito cuidado, existe uma grande diferença entre popularidade e autoridade. Beleza? Segue o que diz os mestres. Abraço.